Esse homem entrou na loja como se fosse um cliente, começou a aliar ali os produtos, de repente ele comete então esse furto, leva esse telefone, que segundo a Kelly, que tá aqui comigo, é mais ou menos R$ 1.500,00. Esse produto tá avaliado em mais ou menos R$ 1.500,00. A Kelly vai trazer mais detalhes de como tudo isso aconteceu. Vocês acreditam que ele estava ali uniformizado pra tentar enganar vocês, né? Ele estava uniformizado sim, acho que acredito que... Pra tentar adibriar a gente ali mesmo, se passando como um cliente. Vocês olhavam, pensavam, ah, é realmente um trabalhador, né? Sim, claro. Como é que foi tudo isso? Bom, a gente estava ali no nosso momento de trabalho, no horário de almoço, onde ele veio pelo corredor de trás. A gente, né, como se diz, cumprimentou ele boa tarde, como a gente faz com muita educação no nosso atendimento. E eu falei pra ele, fique à vontade, estou atendendo as outras moças, mas se eu gostar, eu tô aqui pra melhor atender o senhor. O que que vende lá na loja? Sim, a gente trabalha com carteiras, bonés, mochilas. E ele chegou a pedir alguma coisa específica? Não, falou que estava olhando uma carteira. Eu falei, olha, eu tenho essas carteiras daqui, como que o senhor gosta? Ele, ah, eu tenho tal específico. Eu falei, não, tudo bem. E aí foi o momento que eu dei um, como se diz, uma olhada pro lado. Foi a hora que ele se aproveitou daquele momento e jogou uma carteira, inclusive, né, por cima do nosso celular. E ali foi o que ele fez. Foi pegar, colocar debaixo do balcão, saiu um momentinho e logo voltou. E assim, pegando o nosso celular e indo embora. Esse celular está avaliado em mais ou menos R$ 1.500, mas o prejuízo é maior porque vocês tinham ali contatos dos clientes, né? Isso mesmo. Esse é o que mais nos dói, né, porque a gente tem contato com muitos clientes, onde a gente tem fornecedores também, né, clientes, amigos ali. Ele se aproveitou que tinha outros clientes na loja, no momento de distração, foi questão de segundos ali e ele conseguiu furtar. Sim, foi dessa forma mesmo, porque assim, ele viu que estavam outras pessoas, estavam cheios, que eu não conseguiria atender todo mundo com a mesma atenção, né? Então ele falou, ah, tá aqui, como se diz, a ocasião faz o ladrão. Pelas imagens, dá pra ver que é um homem maduro. Você tem mais ou menos a referência, a idade dele aí que você viu mais perto? Bom, se trata de um senhor, mais ou menos dos seus 48 anos, a 52. É um homem maduro que eu acho que já passou, né? Acho que pra estar fazendo isso, ele já passou do momento, se é que isso é correto fazer. E vocês já viram ele aqui alguma outra vez? Ele passou já na loja em uma outra oportunidade? Ou foi a primeira vez que vocês viram ele? Até então é a primeira vez. Não nos recordamos, né? Eu não me recordo de ter visto ele outras vezes. Você chegou a conversar também com lojistas aqui, eles também nunca viram ele aqui? Não, nunca viram, nem os seguranças, que foi o que me ajudou a puxar nas câmeras. Não, nunca vi. Ou se passou, é muita gente, então a gente acaba não gravando a imagem da pessoa.